Olá, rapaziada, no canal Brasil dos Brothers, estamos aqui hoje na Alcaderia Favela, da equipe Ema Bruxa aqui dos 120, ele foi uma das pessoas que me trouxe e me apresentou para o último Whi-Thai. Até hoje, na Espanha, eu sigo fazendo algumas coisas, mas nada assim tão específico como é o trabalho que eles vêm fazendo aqui agora, o espelho no fundo do trabalho que ele vem fazendo junto com a equipe dele que não está aqui, né, o Deus ainda falou que ele está completando aqui, e você vai conhecer um pouquinho da história dele, tem um atleta, que é um atleta de azul, que ele vai falar aqui agora um pouco sobre ele e falar um pouco sobre o perfil de cada um, como ele conheceu e como que surgiu também, Manu, um pouco do Whi-Thai na tua vida para que rapaziada me faça conhecer, como é que é tudo isso. Bom, noites, galerinha, estamos aqui, né, para falar um pouco aí da nossa trajetória dentro do Whi-Thai. O Valdo Zizio me perguntando, a gente iniciou o Whi-Thai porque eu era um atleta como os muitos já comprou o Whi-Thai, então eu era muito disciplinado, né, era aquele cara que... brigando, vim para a escola só para fazer Bad Air, até que um dia eu conheci o Whi-Thai, então o Whi-Thai veio essa dosagem para me doutrinar, né, me corrigir um pouco aí, e graças a Deus eu só tenho que eu escolhi bons produtos do Whi-Thai. E qual para o atleta, assim, que hoje já soubeu uma época totalmente diferente, acho que foi em 2003, 2014, se não me engano, que na época chamava até Scorpions o nome da academia, né, Scorpions chamava academia, tinha a camiseta lá verde, começou assim, no chão brisado, mesmo aquele de cimento grosso em frente à escola, que era justo na tua casa, né? Isso, é verdade, obrigado, sabe? Depois a gente foi confundir lá com a escola lá, só a plantada, galera, era um coqueiro, viu, de moleque lá, de boiado coqueiro na canela. Aquele pneu, a gente colocava um pneu assim na parede, então, para mim, algo gratificante está vendo aqui, o fruto que você está colhendo do trabalho, né, eu conheci o Pélezinho antes de ir embora para a Espanha, que é só que acompanhar o canal aí, conheci ele, estava no Aniquinho, hoje ele cresceu para caramba, né, para quem era no Aniquinho para caramba, achei que ele ia ficar anãozinho que nem eu, ficou a taxa que é até maior, você está maior que eu, né? Você tem 1,75, 1,71? Eu tenho 1,75. Está 1,75, então ficou bem maior que eu, e para mim também é motivo de ver a evolução dele, não assim tão de perto, mas através das redes sociais, por isso que eu poderei na rede social, ele é maravilhoso, eu vou deixar também o link de cada Instagram aqui da rapaziada, para que vocês possam estar seguindo e acompanhando também a evolução, vendo assim como eu acompanho ele. Gostaria que você também comentasse um pouco sobre cada atleta, quem compreendeu que ele entrou na academia, que está aqui hoje, né? Então, o primeiro atleta, né, o Pélezinho, para dizer que no Supremato Unido ele tinha entre 11 anos, ele tinha 9 anos, então assim, era um moleque que veio também, né, mesmo que eu, ele veio porque a gente disciplina, né, que é moleque atentável, tem um cara de treino na rua, aí conheceu o Itaí, ele treinou o Itaí com a gente, né, hoje está aí um cara que já está, hoje, que nem do estado, é um dos principais da categoria dele, né, é um cara que representa bem a nossa equipe, e já está aí mais dele no jornal, só no Itaí. Tá. Quem tem outro atleta que já faz? Então, aí depois do Pélezinho, a gente tem um atleta no Tuca, né, que ele vai estar lutando agora no dia 27, ele vai estar refletindo a nossa equipe aí, um cenário gigantesco aí no Itaí, um evento bem organizado, vai estar organizando, ele vai estar fazendo a luta principal, luta de cinturão da noite. Qual categoria? Ele vai estar lutando no meio de 172. Ah, peraí. Total de qual categoria? 60. 60. Olha, é a categoria total, eu estou com 18kg, atualmente acima da minha categoria, se eu fosse lutar hoje. Tá amarrado, é pegar só o Mamute, e o Super Shot, hein, homem. Olha, vocês viram o vídeo aí, depois eu vou colocar em câmera lenta, para que vocês possam ouvir o homem com falta de alma. Eu tava cansado. Torcei com o quanto o meu pobre, né, sem vontade. Batei porradagem com todo mundo, eu fiquei cansado com o cara mais forte. Quando não, sacanagem, velho. Talvez o Mamute, quando vai te servir também, tua história com o CF2 também, né? É, graças. Na verdade, eu comecei no Jiu-Jitsu, né? Comecei treinando, sendo competidor, aí veio a fase da pandemia. Aí, na pandemia, meu projeto pegou e parou. Aí, tinha o irmão do 120, tava dando a mão na praça. O Bini, foi horrível. O Bini doido. O Bini doido. Tava dando a mão na praça lá, fiz com os alvos com ele, logo em seguida ele me apresentou o 120, aí já foi logo de encarque. E daí, eu já comecei... Pra quem tá com essa curiosidade de querer saber o porquê do 120, explica o porquê do 120, mano. Então, cara, isso aí é uma longa história. Vocês lembram do Dragão Balzinha, a máquina lá dos caras lá fora? É, 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 é isso não, hein? Vai comendo no aqui da Cristal, sem terminação. Então, sim, posso. Mas na verdade mesmo, nem por conta do Potential, nada, não. É, não. O ponto é que eu errei o abdominal, cara. Fiz isso, cara. Eu, abdominal, tava nos 60, eu fui atribuído. Eu acho que nem o filho sabia disso, hein? Caraca, eu não sabia disso. Eu não sabia. Porque a gente tem que fazer um barco tarde, né? Então, assim, só estou igual a fazer equipe, quando eu era atleta, né, competia. Ah, o cara todo junto, muito forte. Ah, o cara não sei o quê. Não, mas tem nada de samba, né? Então, errei um abdominal. E eu fui direto. Caraca, pois aí é muito bom. Mas eu não podia ficar de fora dessa não, hein, Helder. Bora aí, guarda. É, o esporte tá aí, Helder. Não, não vai aparecer, bro. Eu tenho minha copia lá, guarda. Não vai parar. Pois é, Joel, eu vi que... Ô, mano, eu lembro que era mesmo que a gente... Eu saio que ninguém bloqueia, eu bato embaixo de mim. É isso aí. É, você que bate nos caras também? Nada. É isso aí, tá bom. Ele tem uma cara de tranco, viu? Não mais, é isso aí. É, igual a 120. Eu vou fazer com o corredor pra preparação e tal. Aí, uma vez, eu acertei o finalizando o mestre. E eu vi pra mim. Aí eu falei, caralho, 120 sentindo a perna. Cheguei, eu girei. Ele falou, vai continuar a vão, não. Está aí, mano. Eu entendi mais. Eu achei que eu girei no Abra. Eu falei assim, ah... Eu pensava que 120 era pela potência do chute. Mas foi bonzinho a história, né? Como é que é o seu nome? É o Helder. É o Helder que também faz parte da tempinha. É, galerinha, eu reconheço o Helder, né? O Helder aí, é o... O cara que eu não tô presente aí, é o cara que... Quando eu não tô presente, é o cara que... Faz aí, jogos, minutos pra pra lutar, né? É o cara que pega no pé essa molecada aí. Não só ele, viu? Voltou mais dois. Tá faltando de vir, não. O Thiago, né? Que é os caras ali de frente aí, Que tá ajudando a gente por aí nessa molecada aí. E a rapaziada aí, vocês tão desfrutando o Campeonato Goiânico? Tem, tem. Tá faltando pela rede social. E a gente, né? O Galer, eles... Põe bora, tem. Põe bora, que vai ficar um. Que é o Campeão Brasileiro. A gente tem a Campeão Estadual, Que é a Angel Chubin, né? Que é... Vem estatua no cenário aí. Feminino. Tá ranqueada, né? Angel, um pouquinho pra mais do seu ranking aí. Cê... Tá tomando... Tomou fubá? Como é que é aí? É... É, em certeza. Não fica com medo aí, não. Fica com medo aí, não. Fica com medo aí, não. Ela quase acertou meu nariz, bro. Olha o Eduardo, que eu vi que ela o chute veio. Eu falei, caraca. Fiz assim a unha dela. Ainda bem que a manitura deixou na hora, Porque senão dava ruim pra mim, brother. Então, a Angel, Que é um sábado aí, né? Que no cenário Chubin, A gente destaca, né? A melhor do centro-oeste, né? Não só do estado, A melhor do centro-oeste. E... Por um previsto que aconteceu aí, A gente não pôde com o Brasileira. Tinha sempre que as becas Tornam a Campeão Brasileira também, né? A gente deu o Peleza também, Que é Campeão Estadual. A gente tem aqui o Super Show, Que é o Top 1 do manto também, Na categoria de Medrins. Tem a Zé, né? Ainda fui considerado Atleta é destaque no centro-oeste. No centro-oeste, exato. E tem esse aqui também. Tem o... Tem o... Tem o mundo que tá voltando agora, Que tá um pouco parado, Mas é um cara do Vicente Que se sacou pra caralho aí, No cenário do Moitá, Na categoria 70kg. E é um cara diferenciado, É um cara que tá vindo e pegando geral. Vamos fazer a saúde aí agora, Vamos trazer cinco mãos, né? Trazer, vai dar isso aí. É, amor. Verdadeiro, vai dar isso aí, irmão. O apelido de vocês viu, Que é o apelido do Mutuca, Super Shop? Super Shop a gente já vê, né? Quem teve infância aí, Quem assistiu o desenho pra saber. O Mutuca, né? Ele vem do apelido, Porque uma vez a gente tava fazendo... Ah, vocês colocaram? Os caras... Verdadeiro, né? A gente tava fazendo uma brincadeira Com um amigo aí, Com ele. Tava fazendo uma bichadinha com ele. E lá era o aniversário dele, Tinha que tava zumbindo na barriga dele, né? O pô, que pra sacanear Foi dar uma bruta na barriga do cara. Aí pegou o apelido, é o Mutuca. Nossa, cara, que... Super Shop, não precisa parar muito, né? O Perezinho é um estético, Que já chegou no Moitai com essa ferida. É assim, o Perezinho? Cara, muito de boa, cara. É verdade. Eu ia com a quadra jogar bola, Só completar do time, Só passar o barriga dos caras. E eles falaram, É o Pelezinho, Preto, embaixo, Em cabelo, E aí, 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 A Antininha, Eu achei, Que ela deu esse apelido, Porque a Antininha, Pra quem não sabe, Ela veio de outra equipe, né? Ela veio treinar com a gente. então aí a gente já já chegou com esse apelido, mas creio eu né, que é pra botar a estrutura a estrutura corporal dela, é muito forte, né é isso mesmo? a informação a mãe dela tá loucou a mãe tá trabalhando a mídia dela e como que você conheceu o Elion aí pra comentar o pouco? então o Elion é um cara que fechou com a gente o Elion já teve o nome uns 15 anos que a gente se conhece a gente conheceu no meio da luta, né, a gente lutando junto, a gente lutando contra outros adversários aí foi tornando essa avisagem, né de grande que a gente considera aí pra caramba, um com o outro a gente fechou, né, a gente tava montando o CT aí no Brás aí não deu muito certo em questão financeira, e o Elion deu a oportunidade da gente fechar essa parceria de Itaqui e treinando com eles aqui hoje, né então, galera, aqui também não funciona só o Maitai, que tem várias outras modalidades né, dentre elas o Jiu Jitsu Jiu Jitsu aqui é um dos melhores de Goiânia você vem treinar aqui e não tem linha de faixa preta aqui não só os caras por outro então tem o Kung Fu também que é uma arte pra quem conhece o Passos do Jiu Jitsu também que é uma arte bem tensa também então, entre outras modalidades Jiu Jitsu, o Itaqui tem Jiu Jiu Jitsu também, né o Jiu Jitsu aí não mas quem quiser conhecer o nosso Passos do Centro de Treinamento convida o Jiu Jitsu, seja bem-vindo fica com o Veracruz e você já tem patrocinadores? alguém quer ajudar vocês? então, alguém que estiver interessado você empresário ou empresário que eu gostaria de ter aqui faz uma colaboração, né não por interesse, mas você se identifica aí com o rapaziada nem outros aqui que estão faltando também mas que estão em competição a gente sabe que sempre tem um custo pra poder participar das suas competições então se você empresário ou empresário gostaria também de colaborar eu vou deixar ali no seu site que eu tô falando pra vocês aqui no link da descrição desse vídeo pra que vocês possam colaborar e vocês também comentarem aí e falarem o Instagram de vocês pra que o rapaziada possa estar se dentro também e já fala aí qual vai teu Instagram? o tuca.com.br no Instagram mas no pessoal mesmo na TANJR no celular do Tereza o meu é super choque com ch.oficial.doiseps e o sustento do ensinador é o Eduardo Superação ele vê a peça de carro que eu caminha com qualquer pessoa no Brasil só tá entrando em contato porque lá que eu passo contato com o cara cara e feio talvez o Instagram aí é Manguel é CD20 topeia né é é o é o 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 que ainda em Goiânia até o dia 12 de fevereiro, vocês vão estar vendo esse vídeo aí quentinho, e vão estar com o pé um pouquinho mais de treino deles, a gente vai estar tentando fazer uma entrevistinha individual para cada um deles, para que vocês possam estar conhecendo também um pouquinho da história deles, e como surgiu também o esporte na vida deles, e que o esporte realmente eles salvam vidas. Vários afasiados aqui, como eles aqui, é um grande exemplo aí que estavam na rua, eles preferem estar falando sobre o esporte aí, se dedicando a isso, ao invés de eles estarem lá, eles estão aqui, dedicando a vida deles no esporte, que é uma coisa que alivia a nossa mente, estou aqui super contente agora, a gente volta cansado para casa, mas vai bastante carregado de energia positiva, a gente brincou, tem falta de ar ali agora no cantinho, mas tem essa resenha também que eu gosto muito aqui, então Carlos, eu me senti muito também com vocês, eu estava em contato aqui com o rapaziada aqui da equipe Yamaguchi, o pessoal daqui da Savera, que é o nome da academia, caso vocês não conheçam, fica aqui no Vera Cruz, e é isso aí, estamos juntos e até o próximo vídeo, é nóis. Tchau, tchau, tchau.